Filmei. Vem, você não vai, bebê. Eu vou avacar você demais agora. Não, é agora. Não, é agora. Tá filmando aí, Alex? Não, você vai, porra. Esse é o pulo da matinê. Viote, você tentou até amanhã de manhã. Você pode ir. Pode ir. Só falta o seu. Não, eu não fiz isso. Eu vou jogar um bal de água nele. Vou, eu vou jogar um bal de água nele. Não, não, bebê, não. Vou, imagina que eu tô zoando. Bebe, não. Seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Morar na Grausop é assim.